O acidente aconteceu da seguinte forma, o veículo Escort seguia sentido de pimenta, sentido a formiga, subindo a via. E ali na altura do trevo, no quilômetro 240, ali no trevo que sentido a País, ainda na MG 050, ele não se sabe as causas, ele perdeu o controle, aborroou um outro veículo. E após esse veículo, vinha descendo um micro-ônibus destino a passos, e esse Escort com esse senhor colidiu com esse ônibus de frente, e ele acabou em óbito. Ele estava sozinho no Escort? Sim, esse senhor estava sozinho, e o motorista do micro-ônibus não se feriu, deu todo o apoio necessário lá, os depoimentos. Tomamos as medidas de praxe, tivemos que chamar a perícia técnica da Polícia Civil, que compareceu juntamente com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, o pessoal da rodovia, da concessionária, então balizamos o trânsito, que estava intenso, e aí fizemos o desencarceramento da vítima e destinamos para a funerária, e foi feita a perícia e tal. A vítima fatal tinha quantos anos e era de onde, Cabo Sorradonique? Ele é um senhor natural de pimenta, e ele tinha aproximadamente 70 anos de idade. É certo. Havia chovido no momento do acidente? Sim, estava chovendo. Segundo informações de testemunhas, estava chovendo sim no momento da colisão. Gostaria que o senhor desse algumas dicas, porque essa primeira chuva no asfalto é muito perigoso, não é mesmo? É, há muito tempo de estiagem, o que acontece? Há depósitos de poeira e graxa e óleo dos veículos no asfalto. E, naturalmente, com a primeira chuva, esses depósitos costumam ser derretidos, vamos dizer assim, no asfalto, e fica escorregadinho. Então, os motoristas têm que prestar atenção, dirigir com mais cautela, respeitar os limites de velocidade da rodovia, né? E ter os pneus adequados, né? Ter os pneus em bom estado de conservação. E ter os pneus adequados, né? Ter os pneus adequados.